Fala galera, mais um vídeo pra vocês do meu canal Black 046 com mais um vídeo de salve, salve para os meus inscritos e respondendo as perguntas deles. Bom, hoje eu estou aqui na Fazenda da Grama, na Estrada da Vendinha. Vem trazer a cliente aqui e eu vou fazer esse vídeo pra vocês. É o salve número 46, galera. Salve número 46. Já estamos aí em 46. Eu sempre faço esse vídeo pra vocês, respondendo aí as perguntas de todos que fazem uma pergunta. E quem se inscreve, eu também dou um salve, salve. Salve, salve número 1 é para Danilo Silva-DV. Deixa eu ver o nome que eu vou virar aqui. É Danilo Silva-DV4KP. Ele está falando que... Ele perguntou pra mim, pô, aquele teu capacete da Health City, aquele que é aberto. Tem espaço pra botar intercomunicador? Bom, cara... É... Eu falei pra vocês... Eu falei pra vocês que acho que não tinha, né? Mas, tipo assim, ele tem... O... Um buraquinho aqui na orelha aqui, de repente dá até pra colocar. Mas, pô, vai botar intercomunicador no capacete aberto. Tem que ser mais um capacete fechado. Porque se você botar um microfone assim, vai bater vento. Porque o intercomunicador, ele tem um... Ele tem um microfone dentro do capacete. Não vai ficar legal. Entendeu? Então, eu acho que não vale a pena você colocar... É... O intercomunicador nesse capacete que você quer colocar, que é o Health City, que é o aberto. Valeu? É... Salve, salve de número 2. Vai para Ben 101, 04. Salve, salve, Ben. Não, é Ben 10, 104, na verdade. Ben 10, 104. Salve, salve, Ben 10, 104. Tamo junto. Salve, salve de número 2. E temos aqui, estou na Fazenda da Grama, né? Como eu falei, aqui é o açude. O pessoal fica fazendo churrasco aí, tipo, na... Churrasco, refrigerante, quando quer ficar no domingo aí, que tá o tempo bom. Tem pessoas que ficam aí tomando banho. E o salve, salve de número 3. Ramon MTX. Salve, salve, Ramon. Tamo junto, MTX. É isso aí, garoto. Vamos que vamos. Mais um salve, salve de número 4. Vai para Fernando Braga, 2519. Entendeu? Ele fez uma pergunta aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui na pergunta que ele fez. Tem um cara vendo aí atrás aí, ó. Deixa eu passar. Ele fez a pergunta de como é que a gente se faz para cadastrar no MotoTax. Pô, cara, aqui, para cadastrar em MotoTax, só se for no 9.9 que dá para rodar em volta redonda. 9.9 e UberMoto. Agora aqui, aqui a Rojão até roda, também pega, mas não tem a demanda de toda hora tocar. E, pô, as corretas são muito baratas, cara. E para você se cadastrar no MotoTax, quem é o MotoTax, tipo, da cidade? Essa cidade tem que fazer a licitação para abrir vagas para o MotoTax. Quantos vão entrar, entendeu? Quantos precisam na cidade? Essa cidade tem 5.000 habitantes. É 1.000 habitantes para cada um MotoTax, entendeu? Se quiser que eu explique um vídeo desse mais específico, você manda aí no... Manda aí que eu falo para vocês depois, faço vídeo só para ele. Salve, salve de 1.500, galera. Aí ele fez uma pergunta aqui. Ah, essa pergunta aqui é muito boa que ele fez. Não, ele comentou. Ele comentou que viu que eu fiz uma... Um vídeo que eu boto para o capacete aqui em cima do tanque. E aí ele falou que fez, colocou e gostou. Porque ele falou que no banco de trás, fica... Atrapalhava, entendeu? Tinha que ficar tirando, você não dá moto. Aqui é mais prático, você até se chama da moto, a pessoa sai, a pessoa se dá mão. Tu já bota aqui, eu tenho um esqueminha aqui, porque eu faço... Isso aqui é o meu esquema. Eu que inventei esse esquema aqui, entendeu? Aí cada um faz um esquema que achar que é melhor, entendeu? Aí é isso aí, Diego. Gostei muito que você fez. É a boa ideia, né? Isso aí é um pouquinho ruim para virar, mas tu vira assim de qualquer jeito. Tu não vai fazer curva muito fechada, sobe só devagar. Então aí dá, entendeu? Agora é o saldo número 6. Tem que abrir aqui porque eu não estou vendo não. Eu estava ficando escuro aqui já. Cláudio... Cláudio é Dioga Lúcio, 7663. Ele fez uma pergunta aqui. Ah, está perguntando sobre a camisa térmica. Perguntou se aquela camisa térmica que eu compro de peste. Essas camisas térmicas que a gente usa para andar no sol, se ela esquenta muito. Foi o que eu falei, cara. Quando a camisa está nova, zero, se for camisa de boa qualidade, ela é grossa. Então ela esquenta. Conforme vai pegando muito sol, ela vai queimando. Igual está aqui. Aqui queimou. Isso aqui é pretinho. Entendeu? Aí vai queimando, ela vai perdendo a cor. Ela fica fina. Então ela fica mais fresca. Mas fora isso, ela é feita para proteger, né? Então ela tem que ser grossa. Ela não pode deixar passar muito sol. Se passar sol, não vai proteger, né? Aí esquenta um pouco mesmo. Mas bem pouco. Tipo, andando não dá para sentir não. Só parado. Salve de número 7. Tipo... Deixa eu ver aqui. Salve de número 7. É canal ponto, D ponto, traça. Tudo ponto, um pouco. Aí tem tudo, tem um tracinho separando. Salve, salve. De tudo, canal de tudo tem um pouco. Valeu, tamo junto. Esse é só o salve de número 7. Agora vamos para o salve, salve de número 8, galera. Matheus Nascimento. Não, Matheus Macedo. É... Vou botar aí embaixo do vídeo aí. Matheus Macedo. Aí tem o número aqui, acho que é o 888. Entendeu? Ele fez mais uma pergunta. Também. É... Eu não estou entendendo direito essa pergunta aqui. Ah, ele está falando do mouse. É um vídeo que eu fiz de um mouse meu. Se trocava de cor, se saía verde. Acho que é um camuflado que eu tenho lá. Cara, esse mouse não troca de cor. Assim, não fica com a cor de outra cor. Ele fica, tipo, trocando automática. Ele fica verde, ele fica vilagem. Aí também fica... Vai ficando, tipo, aqueles dedos que ficam trocando de cor sozinho. Devagarinho, conforme vai... Ele vai fazendo assim. Ele não fica numa cor só. Mas salve, salve. Matheus. Tamo junto. Agora é salve, salve de número 9. Maiara. Não, é... Maiarte 3734. Aí falou que ficou bom o vídeo que eu fiz da minha MT-03. Do Coyote. Entendeu? Que gostou também. Mas o vídeo estava meio escuro. Realmente estava escuro. Porque a minha loja naquela época não tinha muito... É muito escura. E ficou meio escuro. E aí ele reclamou que estava escuro. E também não tinha iluminação para botar na loja. E aí ficava meio escuro mesmo. Foi mal aí. Mas isso aí já tem um tempão já. Agora esse vídeo deve ter um papo de três anos, mais ou menos. Então é isso aí. Tamo junto. Maiara. Maiara. É isso aí. E o salve, salve de número 10. Vai para Rolê Intenso. Salve, salve Rolê Intenso. Muito obrigado por se inscrever no canal. E muito obrigado a vocês que fizeram as perguntas. Respondi a todos vocês. Se teve algumas que eu não respondi. Que vocês perguntaram. Faça outro comentário que eu anoto. E faço para vocês no próximo vídeo. De número 47. Valeu? Tamo junto. É isso aí. Bom, galera. É isso aí. Esses são os 10 inscritos que eu separei para hoje. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E fui, galera. Tchau, tchau, tchau.